E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje, estou trazendo aqui, eu tô muito gato de Gunnar, fala sério né Nem parece que eu acabei de acordar, nem parece que eu estou descabelado, ao contrário, parece que eu sou sagaz com esse óculos Gente, eu tô muito feliz, cara, o pior é que os caras não estão me patrocinando, eu preciso parar de fazer propaganda de graça Mas é muito legal esse bagulho, sério mesmo né Comprei na Rockets, ontem pra quem não viu o vlog aí com o Coelho, tá lá no canal, foi um vlog que a gente foi passear na Rockets E no final do dia eu comprei esse Gunnar porque eu achei ele muito foda E agora vocês vão me ver direto com ele porque, caralho, é muito da hora, mano Ele descansa muito a minha visão, muito Vocês não estão ligados o quanto que isso aqui influenciou Mano, eu fui dormir com o olho muito mais tranquilo, muito mais sem dor, tá ligado? Isso é muito foda, é bem legal, realmente funciona muito bem Esse vídeo aqui é curtinho, é um vlog, agora são 11 horas da noite, pré-feriado aí né Apesar que o feriado, se não me engano, é na sexta, mas muitas pessoas de escola vão começar no feriado a partir de quinta Anyway, eu vim aqui pra trazer o meu novo vício, como vocês puderam ver, né Não estou falando, o Oculus é de um jogo e eu não vou trazer vídeos desse jogo, já respondeu a pergunta de alguns Porque eu imagino que alguns de vocês jogam Mas Pati, se você não vai trazer vídeo, por que você tá trazendo aqui? Porque eu quero voltar a streamar no Twitch e provavelmente eu comece com esse jogo Porque eu tô bem viciado mesmo, ele é bem gostosinho de jogar E eu preciso de dicas de vocês, é isso, eu vim aqui pedir ajuda Vocês me ajudam com o Series Skyline, vocês me ajudam com o The Escapist Então eu vim aqui pra pedir ajuda pra vocês sobre esse jogo O que eu quero? Vídeos bons, eu não preciso de guia pra iniciante, que eu achei um monte de cara ensinando a clicar na porra do jogo Eu não quero a plena clicar, eu quero montar baralhos, eu quero fazer milhões de... Assim, quem vê o jogo vai entender, mas eu quero dicas de combo, de coisas desse tipo Eu joguei, em alguns dias eu subi uns 5 ranks E aí agora terminou a temporada de março e tamo indo pra abril E vamos ver se a gente consegue aí, qual rank a gente consegue pegar esse mês E você que joga já deve saber que estou falando de Hearthstone, galera Sim, eu não sei se tá dando pra ver muito bem Qual que é a parada? Eu quero começar a trazer... Não, aliás, eu não vou começar a trazer conteúdo de Hearthstone Mas eu estou jogando Hearthstone Então, eu queria que vocês me ajudassem Queria que vocês passassem seus nicks aí na descrição Quem joga Pra gente poder jogar junto, pra gente poder compartilhar algumas dicas e tudo mais Sim, eu estou aproveitando do tamanho da influência do meu canal Para ganhar dicas do jogo e para fazer amigos para jogar Hearthstone, beleza? Eu tô jogando o Rafa Matos, jogou comigo ontem Eu não sei se ele vai engatar, porque o Rafa tem o profissionalismo dele no Smite, né? Então, eu não sei se ele vai engatar nessa aventura comigo Mas eu estou jogando, jovens Eu queria fazer essas perguntas pra vocês Então, se vocês tiverem guias, canais, essas coisas pra recomendar Por gentileza, deixem nos comentários E o que mais eu preciso saber? Ah, eu queria saber se vale a pena comprar esses DLCs Tem dois DLCs Um lançou hoje A Montanha das Chamas E tem um outro lá que é do... Como é que é o nome? Esqueci É o do Graxar Graxar Você tá aqui? Ah, foda-se, eu não quero ver Só queria realmente... E tem o Goblins vs Gnome Enfim, tem um monte de coisa, velho Eu quero saber de vocês Eu quero dicas, velho Eu quero que vocês ensinem a jogar Eu sei jogar Eu sei clicar Eu sei atacar Eu sei que existe um conceito de combos ali Que é você montar os baralhos com um combo cabuloso Mas eu não sei nada além dos conceitos, né? Eu não sei nada além do básico E eu queria realmente começar a jogar Porque eu tô sofrendo pra ganhar cada partida ali Beleza? Se vocês sabem Se vocês manjam dos bagulhos Então deixem nos comentários Eu vou ler os comentários desse vídeo E é um vídeo bem curtinho, realmente Era só pra falar sobre isso Mostrar o Gunnar Eu aproveitei pra mostrar o Gunnar também Mas, enfim O Gunnar não vai ter um review do Gunnar Por que não? Mas é muito bom Eu gostei pra caralho Tanto que eu sou viciado em usar essa porra E é por aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Não importa muito Mas avalia Deixa o seu joinha E se você tiver algum amigo que manja do Hearthstone E essa pessoa quiser me ajudar Eu vou ficar muito feliz Em receber o comentário dessa pessoa Então manje para ela Beleza? E é isso aí Vamos começar a streamar no Twitch.tv Hearthstone Aqui no YouTube não O YouTube é um bagulho que eu quero streamar Alguns jogos específicos E a maioria deles Quando é uma jogatina mais de boa Menos alegre Uma jogatina mesmo vai ser no Twitch Eu acho que semana que vem Tudo está normal no Twitch Para que eu comece a streamar lá Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado Têm um vídeo até aqui Um abraço do Patrícia Até a próxima E valeu Tchau Tchau